Meu cadeiro da mim! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.snzinho. Fabulosa, vida! A Vem de Brasil. Placa de capturas e equipamento de som para gamers. Seja o nosso parceiro. Link na descrição. Carne é proteína e é bom pra caralho. Mas porra, espetinho você já está querendo tomar uma, né? Não, não necessariamente. Eu vi ver o bacate. Um espetinho pede uma cerveja. Juliana, você não viu o shape aqui. Meu amigo, que arma é essa? Tu é doido, esse menino. Eu me olho no espelho e falo, caralho, Victor, tu é gostoso. Como assim sentimento de culpa? Tá levando o cara é imperativo. Não, você tem que entender uma coisa. Sifte, você tem que entender uma coisa. Você tem que se amar. Independentemente do seu visual. Independentemente do que é merda. Você tem que se valorizar mesmo. Você tem que moralizar você mesmo. Se você não se moralizar, quem vai lhe moralizar? Vai esperar que os outros moralizem? Vai tomar no cu, meu irmão. É isso aí, é pra se arrombar. Se moralizar pra quê? Zanfa, você é um cara que... Fuma maconha e curte travesti, Zanfa. Você não tem moral pra falar porra nenhuma, não. Ah, se moralizar pra quê? O bagulho é se autodestruir, velho. É? Pra porra. É, velho. Se autodestrutivo. Mas quer dizer que o Zanfa é emo? É, o Zanfa, ele bebe cachaça no cemitério, velho. Com a roupa do Sleep Knot. Emo? Emo nem dá conta disso aí. Ele senta numa tumba e começa a beber. Caralho, eu vou ter bebido no cemitério. É o quê? Fiemo com a roupa do Sleep Knot. Porra. Isso aí não vai começar, não. Jesus Cristo, velho. Fiemo é aquele que fica choramingando e tudo mais. O sabotador, ele já tem noção da desgraça que ele é, tá ligado? Aham. Entendeu? Entendi. Muito diferente. É um estilo... Nem fizeram estilo musical ainda. Sabotador que chama. Vá com amor, viu, Recru? Mas, cara, do que adianta você se sabotar? Eu não entendo. Zanfa, você que é um cara que se autodestruiu. Eu pensei que você se autodestruía na droga, na bagunça com travesti. Não, isso não. Não, isso aí não. Aí não. Não quer me matar. Não, eu me autodestruzo teoricamente socialmente e moralmente. Mas pra quê? Tá, porra. E pra quê? Como que é isso? Porque a gente... Pô, é porque eu não posso mudar o passado. Não é verdade. O que é que você fez de passado, Zanfa? Só pra gente ter noção. Agora eu sei. Eu já contei, ué. Uma vez eu viajei... Uma vez eu viajei pro Pará, cagaram tudo em mim. Eu vou ficar escondendo por quê? Fiquei cagado, velho. Na frente da namorada, cheio de cocô. Mas isso aí, cara, mas... Isso é independente... O que isso tem a ver do que você se diminuir e maconha? Esse cara é droga. Tá vendo como o cara usa droga? Tem um negócio... Mas só um instante. Fábio, obrigado pelo 21º mês de sub. Seu cônca, arrumou o PC, viado. Chuva na Arábia pro Fábio. Fábio, Murloc, Warcraft. Filho da puta. Tem como esconder isso. Ele não consegue entender, velho. Ele não sabe uma coisa da outra. O Zanfa, ele tá doido. Zanfa, você tá precisando de acompanhamento psicológico? Cara, ó... O que eu posso fazer se uma vez eu fui numa bagunça, Vitor? Eu fui numa bagunça... Você tá preparado? O chat tá preparado, né? Tá. Conta aí. Uma vez veio às madrugadas aqui quando compraram uma história. Eu vou contar ela bem resumidamente. Mas teoricamente eu fui numa bagunça, tinha muita bagunça rolando lá. Gente e tal, tá ligado? Menina se divertindo com a rapaziada, aquele negócio. Aí de repente, assim, pá, me jogaram, subiu que negócio e a menina já me virou, botou a boca onde não devia, menina. Aí quando eu tomei o suco e fui respirar, a outra vez sentou na minha cara, depois de ter rodado na rapaziada toda, tá ligado? Peraí, calma lá. Essa boca onde eu não devia, ela deu uma linguada no seu cu, é isso mesmo que eu imaginei? Pois bem, aí. Ah, véi. Aí, ó, isso aí não é autodestrutivo? Não, calma, Zanfa, eu não tô falando disso, Zanfa. Essa bagunça, isso aí é bagunça, isso aí, sei lá, tem gente que se sente prazer nisso. Eu que uso droga, né, véi? E eu que uso droga, né? Gente, não sei. Não, calma, mas ninguém tem prazer nisso. Peraí, Vitor. Vitor. Pode falar, eu quero ouvir, eu quero terminar de ouvir, chamar o PD aqui daqui a pouco. Peraí, o negócio é... Eu quero terminar. O bagulho era pra ser um bagulho organizado, não era pra virar uma bagunça. De jeito, porque bagunça, como eu sempre digo, bagunça não é bagunça. Isso aí, Zanfa, se a gente botar isso em teoria, foi como se fosse aquele... A minhoca humana, né? Boca no cu... Cara, imagina que tava a situação, tava assim, tava lá na campa ali, trem rolando e coisa. Aí a menina só desceu, foi longe demais. No que eu assustei, a amiga dela veio e pau, tá ligado? E pulou e sentou na boca, fi. E aí eu tava em choque, porque eu tava... Tá ligado? Burlock do Aircraft. E tem que começar a empurrar e tirar uma coisa em cima de mim, velho. Porque eu tava... Eu tava me alimentando, tá ligado? Do uma ali que tinha acabado de rodar na moçada e enquanto eu tava... Ah, mano, bagunça. Mas, Zanfa, só um instante, Zanfa. Só um instante. Meu querido Wolf, seja bem-vindo, viado. Mija ele. Mija, meu querido Wolf, seja bem-vindo. Obrigado por isso, Zanfa. Mas, Zanfa, o que eu falei, Zanfa, é totalmente diferente do que você tá dizendo. Não é. É. Você tem algo a dizer sobre isso? Você não tem sido diminuído e um lixo? Zanfa, isso seria uma puta história pra contar. Um cara vivido, um cara que experimentou dos dois mundos o prazer da carne, o prazer da putaria, o prazer do sentimento, o prazer da bagunça. Isso aí você tem que se orgulhar, não tem que se diminuir por causa disso, não. Isso aí é experiência de vida. O que eu falei do cara se amar e se prevenir, se proteger, é de você se achar foda. Porque você, por estar vivo, já é foda, caralho. Isso, isso eu concordo plenamente. Eu sempre digo isso. Então, mais foda ainda é você, do nada, ter uma mulher chupando o seu cu e chupando o seu pau ao mesmo tempo. Aí você é quase um superman. E ainda mais chegar uma, e ainda mais chegando uma, botando a vagina na sua boca, é mais foda ainda, imagina só. Caralho, eu se falo, bicho, eu tô aparecendo assim, topé e humana. Eu tava ali, do nada tava, uma chupando o meu cu, outra chupando a minha rola, e eu chupando a outra, que viagem. Pense numa clube. Eu não era topé e humana, eu era a pôr dos amigos. O que tá acontecendo? Vocês tão ouvindo essa conversa, caralho. É isso, você tem que tirar proveito dessa situação. Imagina quantas pessoas viveram isso. Nenhuma pessoa viveu isso. Você viveu isso, você pode dizer com toda... Mas é porque o sabor não estava bom. Então, mas aí, o sabor é um detalhe, mas aí o que você pode fazer? É aproveitar o momento e falar, caralho, foi muita doideira, mas eu não faria de novo, é isso. Vocês tão ouvindo isso, gente? Irmão, os caras, é foda, pô. Isso vai ficar gravado pra sempre no YouTube. Isso, bicho, você tem que entender, Zanfa, que a vida, Zanfa, ela é feita de ações e emoções, e essa foi uma boa emoção, juntamente com uma ação muito doida que você não esperava. O Roquinho falou, essa história é mole, pergunta do vampiro. Eu vou marcar. Conta, Zanfa. É. Conta, Zanfa. Rapaz, velho, que história linda, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas o foda é que depois a mulher rolou todinha, levando pomba e botou a vagina na boca do Zanfa, é foda. O bom com o Paulo Odalto, isso só na resenha? Rapaz, esse papo de família aí é um papo bom, velho. É. O pessoal tá no... O Joleno falou que você tá anotando isso tudo aí pra viver mais tarde, Rinaldo. Rapaz, eu tô anotando pra viver mais tarde? Zanfa. Rapaz, experiência... Oi. Conta a história do... Conta a história do Conte Drácula aí. Conte Drácula? Não tem, não. O que que é a história do Conte Drácula? A do vampiro, pô. MW em breve, Rotten Márten. Conversa essa, Zanfa. Olha ele aí, ó. Porra. Eu não tenho... Rapaz, Zanfa. Mas aí eu tô te falando. Não, não tem, não tem... Não é que eu... Não é que eu quero desistir de nada, vida. É isso que eu queria dizer. Por isso que eu sempre falo. Cara, você passa por todas essas coisas na vida. E mesmo assim, meu amigo, tá ligado? A vida é boa. É isso que eu sempre, inclusive, falo pro chat aqui. É importante levar isso como ensinamento. Então, aí... Mas moralmente... Que peste de... Cadê o dinheiro? Que peste... Não, mas moralmente é um detalhe, meu irmão. Isso aí é uma moral da pãe. Eu não teria vergonha de dizer que eu tava numa bagunça. Só não nessas bagunças, não. Eu ia até tirar onda. Vai, imagina. Imagina, goto. Ué, os amigos, tava tudo lá. Todo mundo viu isso aí, véi. Zanfa, isso aí é um detalhe, Zanfa. Vai te fuder. Meu querido Wolf, obrigado pelo seu sublime, véi. Eu agradecendo você agora na moral. Mija, meu querido Wolf, por favor. Obrigado, véi. O que é o dinheiro, filha da puta? Maravilha. Eu peguei um cartão pra que serve esse cartão. Alguém tem sistema troféu, não? Não, 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 não. Peraí, Fábio, peraí. É o... É o mundo da loucura. Pra um ser feliz, o outro tem que se fuder. Meu querido Azaf, uma chuva lá pro Azaf, obrigado. Foda foi o comentário do Kix, véi. Foda é o Rinaldo. Cristão, casado, tendo que ouvir essas coisas, né, véi? Um homem de família, da religiosa, ele reza todos os dias e tem que ter que jogar com um cara desse, profano, maconheiro. Adepto à bagunça. Uma chuva lá lá pro Azaf, obrigado. A gente vai embora? É. Rapaz, por mim, tá valendo. Que não tu queria matar, véi? Vizé aqui aí dentro. Vamos tocar a bala. Teorim, obrigado pelos bits, viado. Vizé inteiro, véi. Não, eu nunca peguei um ano aí no travesti, não. Eu tô tranquilo, pô, aqui. E eu tô com a Bíblia aqui do lado, aqui. Tô tranquilo. Pode ir. É, bom pesquisar, vai me dar pra gente desmascarar ele. Juliana, como é que cê tá? Quê? Na minha rua, Juliana? Ô, Júlia. Na minha rua? No centro? Quem que anda no centro de noite é travesti, viado. Vai te fuder, Júlia. Vai vim gente de trás, viu, Rárcio. Não é Juliana, é Juliana. Não, não, não é não. Então, é bagunça. Por isso que eu falo. Os caras confundem muito, acham que bagunça é bagunça. Mas não é bagunça, véi. É uma bagunça organizada. Não, não pode ser bagunça. Por que esse... Eu não vou apagar esse VOD não, pô. Por que apagaria? Ninguém pode fazer orgia, mas não é que é proibida. Tá lá em cima, lá. É, ali. Ó, marquei. E foi que ele foi atacado por um vampiro que se alimenta de cênis. E que porra é essa, ô? Eu não tô entendendo essa história de vampiro aí. Essa eu não tô lembrando não, véi. Que história de vampiro, véi. Porque são muitas... Muita vivência, né? O cara tá botando a roupinha ali. Cadê? Marca. Tá nu. Eu não odeio você, Bia. Eu gosto de você. Você é uma amiga preciosa pra mim. Só fico triste quando você... Fica com pensamentos tristes. Não tenho pra dar. Cara, eu não sei o que você tá fazendo não, Vitor. Mas eu tô aqui atrás. Bicho, eu tô on the gameplay. Vocês estão com brincadeira aí. Eu tô na nocura. Gente, o cara está vindo. Sai daí. Que gás. Tem um carro aqui. Abastecido. Olha lá, cara. Lá na puta que me pariu, véi. Os caras vão ter que vir pra casa. A gente vai pegar esses caras de raca-cola. Pois é. A gente pega eles. Filha da puta. Aquece o carro aí, viado. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Aquece o que ladrão. Aquece o carro. Aquece o carro, homem. Eu não mandei aquecer o carro. Filha da peste. Vem pra cá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Filha da puta. Não aquecer o carro. É muito burro. Maconheiro safado, rapaz. Maconheiro, maconheiro, maconheiro. Não, vai. Vai lá. Boa sorte aí. Meu Deus, velho. Filho da puta. Filho da puta, véi. Filho da puta, velho. Cara, ia estourar o carro, Vitor. Filho da puta, velho. Vai lá, ó. Vai lá, um lá, ó. Um atravessou ali, ó. Cuiveira. Obrigado pelo seu donate. Amigo de A Bagunça do Zanfa. Careca da Brasa aqui de Bengala. E o Ed Montana. Quem é o Ed Montana? Chuvalará pro meu Ribeira. Obrigado, Ribeira. Tamo junto, viado. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. Foda, velho. Pergunta só pra ser ele. Eu vou ajudar. Subo isso pra eu acompanhar ele e alguma dessas bagunças. Se ele quer virar sub dele, ele me dá. Eu tenho até medo dessa bagunça. E aí, Zezinho, beleza, meu rei? Repara que o cara tá ali, viu? É? Agora eu sou eu e você, meu gostoso. Isso. Cara, Ismari, ele não acompanhou o cara. Teixeira, fica tranquilo, meu gay. Isso aí acontece, velho. Sentismentos fragilizados acontece, é normal. Meu querido Eric Alfa, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu sub. Mija ele. Mija o laranja. Bora comprar o Victor logo lá. Eu morri porque eu sei me comprar. A sua equipe pode comprar a sua liberdade. Se tiver aí dinheiro. Não, que é isso. Marca a loja aí. Tomou, tomou, tomou. É tiro, é tiro, é tiro. Tomou, 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 tomou. É tiro, é tiro, é tiro. Tomou, tomou, tomou. Tomou. É tiro. Vai! Caralho. Caralho. Vai! Meu Deus. Compra um homem aqui, ó. Essa loja vai dar bagunça, velho. Olha a caçada aí. Olha a caçada aí. Esse carro vai explodir, esse carro vai explodir. Não, porra Games, aí não. Irmão. Eu pensei... Mano, onde é que vocês vão? A escala vai ficar aqui em cima. Sei lá, prosseguem aí, meu jovem. Cadê a tropa? Gente, cadê o que eu tenho? Eu vou marchar, vou marchar, vou marchar. Eu vou marchar, eu vou marchar. Vem, não. Ei, tô aqui, cadê vocês? Eu não tenho essa música na parede, meu irmão, Rata. Eu tô perdido aqui, velho. Calma aí. Aqui, rapaz, vem pra cá. Eu tô indo. Eu tô indo. Entendi, entendi, entendi. Vou pular no capô do carro. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Aqui tem High Level Gameplay. Tem. O que mais tem aqui é High Level Gameplay. Ninguém compreende, Matheus. O problema é que ninguém compreende. Obrigado pelo segundo meio de sub. Uma chuva larápia. Pro meu querido Matheus, obrigado pelo seu segundo meio de sub. Bora, tropa. Não, Imperativo, tu sois maluco. Agora sou eu e você, meu gostoso. O doutor tá frio, Tim. Isso. Olha só. Pandolfo. Pandolfo, gift it a tier 1 sub. Forstin, você deve amor, respeito, sinceridade, honestidade, gameplay, sentimentos e obediência pra o Pandolfo. Fê, Pandolfo, obrigado. Obrigado, eu começo de chuva de presente, chuva pro meu menino Pandolfo, obrigado, velho. Obrigado pela moral. Ah, tá. Tem mais dinheiro aqui, quer mais dinheiro? A pauta, eu tô precisando de munições e... E gameplay, tem arma aí. Tem mais dinheiro aqui, pega aqui, ó, tem 5 mil aqui, ó. Caralho. Tem mais dinheiro aqui, ó. Tem mais dinheiro aqui. Tem mais dinheiro aqui. Eu tô de... A sniper, joga a sniper, que eu fico no backline. Tem munição dela, não? Só essas aí. Fica tranquilo, quer que eu resolvi. Pergunta pro Zanfa sobre o Alex23. O que foi, Douglas? Não, 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 não. Isso aí vai longe demais pra esse horário. Isso aí vai longe demais. Isso aí é só na hora do... Essa hora não dá, não. É só na hora do véu do Asha, Zanfa. Isso aí é só lá com as 3h30, 4h da manhã. Na hora que tá só, a gente suja já. Ixi, é. Então é pesado mesmo o negócio. Pesado, essa aí é muito barra pesada, velho. O que vem do Zanfa, ou rola droga, ou rola homossexualidade, é uma loucura, que nem ele mesmo entende. Meu querido Iron Chapolin, seja bem-vindo. Liga a torneira, mija ele. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu suco, meu bem. Tamo junto, velho. E gritaria que é muito barra pesada. Não é melhor não. Ô, David, tamo cheio, pô. Tamo full squad. Vai reviver ali aí. Isso é saideira também, cara. Tô atrás de dinheiro. Cara, é o seguinte, eu tô aqui, eu tô sozinho, velho. Sei lá onde é que eu tô. Tô dentro de um estádio, velho. Você nem sai daqui mais, velho. Eu entrei e não sei sair dessa porra. Teori Baso, um abraço pra você, viado. Obrigado pelos seus beats, velho. Caramba do céu. Como é que sai desse inferno aqui, mano? Tá brigando aí, velho? Cara, ainda não, mas eu pretendo, viu? Tem gente comigo. Dois. Calma. Vai ser massa se eu acertasse. Fante inimigo acima. Vai ser massa se eu conseguir sair daqui. Fante inimigo acima. Eles tão dentro do estádio ou fora? Dentro. Tá aqui comigo no... Entrou. Deixa eu ver, tu tá aqui embaixo. É, olha, tem um cabal comigo aqui, ó. Viagem da porra. Sabia? Tem dois aqui. Esse cara não consegue sair de dentro da porra do estádio. Rapaz, é não, imperativo. Botar a gai no próprio pai, isso é pecado, pô. Dos grandes. Mora em Maceió, Marcinho. Ah, a equipe tá fraquejada. Isso, pegou no cara. Só, só, só... Fode ele. Ele vai se recuperar, amigo. Ele vai se recuperar. Caralho, Rarsha. Tem mais gente aí? Rapaz, dá pra me comprar, viu? Não é por nada não, mas... Só um comentário acerca da gameplay. Ah, não. Então é pé pra cá. Tem arma dos caras aqui no chão. Não, é arma deles que eu quero mesmo. Se der tempo de buscar... É? Eu sou o cara do amor, eu não vou jogar nada fora, não. Tem um cara no telhado, velho. E ele tá puto. Tá puto. Tá puto. Lucas. Tem coisa pra caralho aí, tem placa, tem a peste. Vou pegar essa P90 aqui. Só não tem... Pra dentro e... Que M4, Vitor? Relaxa, fica tranquilo, eu tô bem aqui. Tem um cara vindo pra cá, viado. Oi. Tá meio distraído aqui, desculpa. Fica bem. Meu querido Lucas Yandi. Obrigado pelo seu sub, meu gay. Seja muito bem-vindo pro nosso trupe do amor. Mija ele, cara. Mija o laranja. Mija o laranja. Mija o laranja. Obrigado, viado. E aí, Vitor. Me dê bala de sinto muito aí, se tu tiver. Tem um... Só um pouquinho aqui, ó. Não, te sinto muito, caralho. Sinto muito essa aqui. É, pronto. Oi. Que? Meu irmão, essa mulher de capela vai ser confusão na sua vida. Eu vou imperativo. Bota essa porra pra casa da peste, meu irmão. Tem um cara na nossa direita. Você tá ligado, né, Harcio? Aonde? Nossa direita aqui, ó. Ele tá no topo do... Ele pode tá na peste, que eu vou buscá-lo mesmo. É? Peraí, eu vou... Tá em cima do estágio? Agora sou eu e você, meu gostoso. Faz certeza. Tá em cima. Isso. Deve ser. Tá em cima, tá em cima. Foi o cara que eu tinha visto. Tem uma corda que só... Meu menino... Netão! Netão! Obrigado pelo seu sub, seja bem-vindo. Mija ele. Mija, meu menino Neto, por favor. Nosso novo laranja. Tamo junto, gay. Obrigado pelo seu maravilhoso sub, Ronaldo, véi. Seja bem-vindo. Achou o cara? Tá nas arquibancadas. Agora sou eu e você, meu gostoso. Tinho. 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 Dá covei, dá covei, dá covei. Calma lá, Matheus, fica tranquilo. Cadê esse cara? Morreu já lá. E aí, Sift, beleza, meu irmão? Tranquilo? Caralho. Que susto. Não, aqui tá beleza. Fica safe, que aqui foi só um, foi só uma besteirinha. Você me corta aqui da boa? Eu dei essa mira. Não, não gosto dessa mira, não. Não, vai com ela, vai. Não, não. Meu menino Matheus Carmo, seja bem-vindo. Mija ele também. Liga a torneira, mija pro menino. Tamo junto, corno. Obrigado, véi. Tá aí, né, guys? Obrigado pelo seu churro, seja bem-vindo. Vindo aqui. Bom, a gente tá bem aqui, né? Vamos... A gente precisa, naquela loja, comprar aqui, tutes e groselhos. Eu tô bem. Tutes e groselhos? É. Não ia me ficar ruim. Obrigado, viu, suicídio. Eu gosto de você porque você é um cara realista. Filho da puta. O Soutinho tá... Tô bem. O que é isso aqui? A gente vai descobrir agora, Zanf. Cadê? Alguém quer me dar um dinheirinho pra eu comprar uma praqueada ali? Eu tenho até rendisconto, Zanf. Um troqueado, hein? Alguém? Rinaldo, você... Eu não vi você. Eu não vi você, meu gostoso. Poxa do caralho, viado. Vai se fuder. Boa, meu Deus. Meu querido Nariga, obrigado por ser terceiro made sub. Uma chuva larapa pro Nariga. Obrigado, Narigão. Você pula. Qual que é o código? Obrigado, gay. Alguém sabe o código? Cadê? Onde é que você tá? Tenta aí. 45, 58. Se não abrir, eu tenho um código aqui. Será que isso funciona? O quê? Funciona, Vitor. Aperta aí pra ver. Eu vejo o que vai dar. Coloca e explode. Ô, vambora, vambora. Ei, Vitor, você não quer trocar de sniper, não? Você tá com qual aí? Você quer me dar sua? Essa é sua? Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro aí, gente. Dá aquilo fraqueado aqui, gente. Dá o dinheiro aí, gente. Acho que a ADS dela é muito demorada. Um dinheirinho aí, alguém aí, um dinheirinho aí. Olha aqui, eu joguei no lixo aqui. Uma migaia aí. Já deixei, já cuide, já. Dá o dinheiro aqui. Vamos simbora, vamos. Se preocupe, pera aí. Se preocupe, pera aí. Se preocupe, pera aí. Se preocupe, se preocupe. Filha da puta. Já comprou? Vindagem corporal por aqui. Compraram? É a idade do Tomé, caralho. Tomé é velho, né, véi? Atenção, tem uma equipe inimiga te caçaram. Tomé é um senhor idoso. Me deite no chão. Estão rastreando o brother ali agora. Isso é da vitória, eu não sei. Eu estou sentindo, gente. Estou sentindo que essa gente... Já era, já era. Vamos perder agora. Já tá era. Morrer bem aqui na travessia aqui. Que isso, cara? Tenha fé, véi. Já era. Falou, morreu, filho. Carmen, Carmen, venha, Carmen. Por favor, venha, Carmen. Olha o carro, olha o caminhão. Olha o caminhão passando ali. Olha o caminhão. Eu não tenho que ir embora. Vou meter bala porque comigo é assim. Desceram, passaram. Vai embora. Vai que eles estão se trepando atrás da ponte. Vai vir bala, a gente tem campo aberto. Compara o corno ali, véi. Vai se estirar em vocês aí, véi? Não, aconteceu. Pachete. Vou tentar, Alex, vou tentar. Ele tem sistema troféu, viu? Ele pode ter a peste. Foi na loja. Reis, sabe o que você pode fazer, Reis? Você pode sentar no meu colo e aprender a jogar. Porque você vai ver um tiro que eu vou dar. Você vai falar, caralho, Simezinho. Você foi abençoado por Jesus nessa gameplay. Você vai falar, caralho, não perder. Salve, nação, boa noite, Ronaldo. Eu vou ler, mas cheguei. Tamo junto, meu querido. Cadê? Tem gente aí, Zafo? Vai vir, gente, nesse gai zéficador aí. Certeza, vai vir. Let it come. Olha os caras brigando ali, ó. Deixa os caras brigarem. É bom de briga do jogo. Saiu lá, ó. O outro vindo ali, tá ruxando, ó. Tá ruxando aqui, lá, ó. Não tô vendo os caras não, me desculpa. Levou o colete. Lá, ó. Acabou o tempo. O objetivo falhou. É onde os caras estão, o SIFT. Lá não, não tá marcado lá, velho. É porque eu tô olhando aqui pras costas aqui, né? Porque o Zafo... O Zafo... Olha o inimigo chegando lá, ó. Só pra você aí. Pra mim não falou nada, não. Aqui falou, inimigo. Também não. Tá, ó, aqui. Ó, eu tô vendo os tiros. Os homens tão brigando nessa casa aqui. O negócio não é vazar pra dentro da SIFT, velho. Carpio. Eu vou rodear o... Vamos rodear o gás. Aqui, ó. Ali naquela casa tá cheio de gente. Ali também tem. Já vimos o movimento. Mas eu tô avisando que tem gente que tá cheio de gênero. Vai entrar na linha de tiro agora. Vamos pegar o outro lado. Vamos pegar o outro lado. Vai ter pau ali na casa. Vai ter pau ali na casa. Eu não tenho granadieros, hein. A gente dá tiro, velho. Tapa na cara de corno. É agora, Zafo. Não sobe. Fudeu. Não se preocupe não, Zafo. Anda junto. Anda junto. Anda junto. Todo mundo. Bonitinho. Viu lá? O cara apareceu. Ele botou o olho. Cuidado. Cuidado dentro da casa. Vamos embora. Vamos embora. Deixa esse cara pra lá. Vamos pra safe. Vamos pra safe. Eu queria ir, Charles. Opa. Brilho no olhar. O que é isso? Gente, não pode deixar esse cara nas costas. Não, esse cara vai comer nosso cu. Cuidado aí, Victor. Nas costas aí. Tem gente brigando aqui nas costas, Victor. Mandaram um ataque aéreo do menino maluco, mano. Eu tomei no cu. Bote inimigo acima. Bote inimigo acima. Eu não sei o que foi que eu vi não, mas é isso mesmo. Não vejo porra de nenhuma aqui. 25. Olha aberto. O resto é um 25. Paz, eu tomei tiro virado na desgreta, viu, cara? Pra viver, irmão. Ah, pô. O cara tava só esperando, velho. Olha só, velho. O que me fudeu foi a... O... Ah, eu derrubei o ainda e fui pro saco. O cara tá dentro da moita, viado. O cara agachado ali, velho. Mas foi bom, foi boa partida, boa partida. Tá bom? Aham. Mas levamos. Não, na verdade a gente levou, né? Vini, é que se os caras viessem comigo, eles ficariam vivos igual eu, tá ligado? Eles escolhem sempre os piores lugares e não acreditam em mim. É porque você não tem muita credibilidade, né, Zanfa? Uhum. Isso é um fato. Isso é um fato. Santana do Mundo Alô, eu nunca fui, só ouvi falar, ô, Júlia. Tchau. Tchau. Tchau.